Fala, galera! Fala, guerreira! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos continuar a correção e com essa questãozinha aqui de equilíbrio mais empuxo, tá? É a questão número 22. Bom, eu espero que você não esteja caindo de paraquedas, que você já conheça meu trabalho, mas caso você apareceu aqui do nada, não sabe o que está acontecendo, dá uma olhada aí nos outros vídeos, vai maratonar física dinâmica, vai aprender física dinâmica de uma forma fácil. E não esqueça de apertar aquele curtir, compartilhar com seus amigos, comentar, mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é, sim, relevante para você e para todo mundo que quer aprender física de uma maneira fácil e objetiva, tá? Sem complicação, tá bom? Falando sem complicação, vamos agora para essa questão. Questão que envolve o quê? Equilíbrio estático mais uma parcela ali de empuxo, jogo com roldanas, né? Aquela associação de polias. Tudo isso está onde? Na plataforma física dinâmica, tá? Vocês vão ver que a questão é bem parecida com o que a gente tem lá. Então, quem fez as questões lá não teve problema em analisar e resolver esta questão, tá? Olha só, vamos ler com calma, devagar, para você entender tudo aqui nos mínimos detalhes. Só a galera da antiga que vai lembrar disso aí, dos mínimos detalhes. E bota a antiga aí nisso, né? Vamos lá, gente. O desenho a seguir, o desenho a seguir, representa um sistema em equilíbrio estático, ou seja, parado. Preso ao teto e composto por polias e fios ideais de massa desprezíveis. Normal, nada do que os outros exercícios aí do ensino médio, já não fica falando para a gente. Pelos cubos A e B, feitos de mesma substância e com arestas iguais de comprimento L. Calma aí, elas são feitas de mesma substância e têm mesma medida. Então, aqui eu já consigo afirmar, gente, deixa eu botar aqui no cantinho. Aqui eu já consigo afirmar que a densidade de A é igual à densidade de B, tá? Deu tilt ali e a gente volta. Densidade de A igual à densidade de B, que eu vou chamar de D. Por que eu posso afirmar? Porque se tem mesmas arestas, vai ter o mesmo volume. E se é feito de mesma substância, então vai ter a mesma densidade, tá? Vai ter a mesma massa, vai ser igualzinho, um cubo é igual ao outro, tá bom? Sem muito blá blá blá, tá? Então, vamos lá. Ah, e coloca aqui, para não esquecer. Quanto que vale a aresta dessa budega aí? A aresta é igual a L. Tudo ali para não esquecer. Até aqui, gente, zero dúvidas? Interpretação redonda? O cubo B está parcialmente imerso em um líquido homogêneo. Ah, o cubo B está ali no recipiente, está parcialmente imerso. Tá? Observa-se que uma parte da aresta do cubo B, de H, igual a 3 quartos de L, é a altura da parte imersa. Imersa é o que está fora, tá, gente? Então, olha só. 3L sobre 4 é a altura de que está fora. Quanto que está dentro do líquido, então? L sobre 4. Concorda comigo? Se eu tenho 3 quartos fora, para completar inteiro, falta quanto? 1 quarto. Então, 1L sobre 4 está dentro. Então, é essa parte imersa que me interessa para cálculo do empuxo. Lembra disso? Concorda comigo? Vamos lá. É a altura da parte imersa. Beleza. Podemos afirmar que a razão entre a densidade do cubo... O que ele quer? A razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido é. Tá, vamos lá. Então, meu foco é o B. Ah, mais um detalhe aqui. Está vendo? A densidade dos cubos. Então, confirmando aqui que as densidades realmente são iguais. Então, a razão entre a densidade do cubo e a densidade do líquido. Eu vou focar no bloco B. Porque no bloco B eu tenho força em puxo que aparece ali a densidade do líquido. Então, vamos ver quem está atuando ali no bloco B para a gente não perder. Eu tenho aqui a força peso de B. Peso de B. Como é que se calcula peso, gente? É a massa de B vezes o volume. Como eles são iguais, as massas também são iguais, tá bom? É feito de uma substância, densidade, volume. Então, as massas são iguais. Massa de A igual massa de B. Fechado? As massas são iguais. Então, peso de B, posso dizer que é massa vezes gravidade. Paranaguá botou esse volume da onde? Da onde é que ele inventou o volume ali? Massa vezes gravidade. Tá? Show de bola. Tem mais alguma força aqui? Tem. Tem um empuxo. Show. Então, eu empuxo ali em cima do B, né? Show de bola. Um empuxo aqui em cima do B. Tá? Força, força. Tem mais alguma força? Tem. Essa tração, tá? Vamos ver como é que essa tração chega aqui. Por quê? Porque se o sistema está em equilíbrio, aqui eu tenho peso de A. Você concorda comigo? Como está em equilíbrio, então, aqui também vai ter o valor de peso de A. Bezuzinho da plataforma, quando chega no meio, divide por 2. Então, aqui é peso de A sobre 2 e essa outra corda aqui também vale peso de A sobre 2. Quando chega no meio, divide por 2. Quando chega no meio, divide por 2. Tá sabendo ou não? É Bezuzinho da plataforma. Quando chega no meio, divide por 2. Quando chega no meio, divide por 2. Tá? Então, ali já vai valer agora sobre 4, né? Que peso sobre 2 dividido por 2 dá peso sobre 4. Então, vamos lá. Quando chega no meio, divide por 2. Quando chega no meio, divide por 2. Quando chega na ponta, passa direto. Então, todo esse fio aqui vale o valor de quanto? Peso de A sobre 4. Mas quem é peso de A? Vai ser a massa vezes a gravidade sobre 4. Vamos lá, gente. O que eu tenho? Eu tenho ali, pra cima, peso de A sobre 4, que é massa vezes gravidade sobre 4. Eu tenho um empuxo de B, que eu ainda não abri a fórmula. Deixa desse jeito aí. E pra baixo, eu tenho peso de B, que é massa vezes gravidade. Bem devagar, bem tranquilo. O bloco B não tá parado? Não tá estático? Então, tudo que tá pra cima é igual a tudo que tá pra baixo. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Quem é que tá pra cima? Massa vezes gravidade sobre 4. Quem mais tá pra cima? Empuxo de B. Como é que se calcula empuxo mesmo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. É devagar, tá? Então, é devagar. Densidade do líquido, volume imerso e a gravidade. Tudo isso, que é tudo que tá pra cima, vai ser igual a tudo que tá pra baixo, que é massa vezes gravidade. Bom, chegamos aqui na equação que ele queria. Agora, eu preciso achar a razão entre as densidades. Gente, é questão muito clássica, tá? Quando ele envolve densidade do corpo, aonde tá escondida a densidade do corpo? Na massa, tá? Porque lá na plataforma você aprende a fórmula da densidade dessa gente aqui, ó. Meu Deus vive. É isso que a gente vai abrir do outro lado, tá? Mas antes, deixa eu cortar essas gravidades, que elas não servem pra nada aqui. Show! Então, como é que esse M fica? Densidade do corpo vezes volume, tá? Volume, que vai ficar o quê? L ao cubo. A aresta não vale L? A aresta não vale L? Então, o volume vale o quê? O volume vale a aresta ao cubo. Então, L ao cubo. Tudo isso sobre 4. Bem devagar. Mais. Densidade do líquido? Deixa assim mesmo. Volume imerso. Como é que eu vou calcular volume imerso, gente? Vamos lá. Volume. É a área da base do cubo, que vai ser L ao quadrado, vezes a altura. Que é L sobre 4, tá? É um cubo. Então, a área da base é L ao quadrado. E aí, a altura é L sobre 4, porque é o que está imerso, tá? Então, vai dar L ao cubo sobre 4. É isso que eu vou colocar aqui no volume imerso. L ao cubo sobre 4. Você entendeu, tá? Então, eu peguei ali a densidade do líquido, o volume imerso, eu calculei. Achei o volume imerso, joguei pra cá. Essa massa, de novo, vai abrir, tá? Como é que é? Meu Deus vive. Densidade do corpo. Volume. Como é que é o volume do cubo todo? L ao cubo. Galerinha, olha só, bem devagar, bem tranquilinho. Dá pra cortar mais alguém? Dá a parar? Esse L ao cubo morre. Show de bola, tá? Então, agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar essa densidade do corpo sobre 4 pro outro lado, tá? Então, densidade do líquido sobre 4 é igual à densidade do corpo menos densidade do corpo sobre 4. Parazinho, fala comigo. Digo, por que você passou a densidade do corpo sobre 4 pro outro lado e não a densidade do líquido? Porque, doutor, já tinha a densidade do corpo, tá? Então, pra não ficar passando um pra lá e um pra cá, faço um só pra lá. Só por causa disso, tá? Então, vamos resolver aqui. Densidade do líquido sobre 4 é igual a... Multiplica aqui, né? Tem esse bisuzinho da matemática, 4dc menos dc vai dar 3dc sobre 4. Olha que legal! Posso cortar esse 4. Agora, cuidado pra não errar, tá? Ele quer a razão entre a densidade do cubo e a densidade do líquido. Então, a densidade do cubo fica em cima. Então, eu pego esse 3 que tá multiplicando e passo pro outro lado dividindo, tá? Então, a densidade do corpo vai... Passa aqui pra baixo sobre a densidade do líquido. Esse 3 tá em cima, passa pra baixo. Vai ficar 1 sobre 3. Não, nem pra errar porque não tem 3 na resposta, tá bom? Então, aqui, cara, eu só... É como se fosse multiplicar cruzado, tá bom? E ficar do jeito aí mais fácil pra você, tá? Então, qual é a resposta? 1 sobre 3. Resposta, letra B. B de Brasil acima de tudo. Galerinha, bem devagar, bem tranquilinho, tá? Sem pressa, sem correria pra você entender todo o passo a passo. Curtiu? Então, deixa o seu curtiu. Comente o que você achou da explicação. Demorada, clara, tirou sua dúvida, não tirou, tá? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Uma coisa, eu sei que você não vai esquecer jamais, tá? Eu estou aqui pra fazer a sua física, o seu conhecimento ficar mais fácil. Eu estou aqui até o final da sua preparação. Joga esse algoritmo do YouTube pra cima, galera. Met.